Olha aí o Feijuca se vestindo melhor do que nós, viu pai? Tá velho, pai, quem era, hein? A vida mudou, hein, pai? E quem te deu esse final do seu pai? Só a Yuri? Ah, ela só dá pra você, pra mim não recebo mais nada dela. Só despesa, hein, pô? Só despesa. Eu dou os presentes pra ele, ele nem olha, ele consegue, deixa ela no escritório. Olha, olha, protegei, pô. Deixa o seu vagabundo, pô. Eu dei um short pra ele. O presente meu lá no escritório dele, ele nem sabe que é meu, porque ele não olha. Ele deu um short pra ele e ele falou, deixa ele no escritório, passa onde eu for. E aí, pai, senão vai pegar lá o short, pai? Tá em casa, já. Você falou, não, calma aí, daqui a pouco eu pego. Vocês tem que entender que minha mente não funciona igual a de vocês. Não, mas aí nós temos um presente. Já é muito óbvio que ele tá sozinho. Ah, eu vou comprar um quadrilhado de enfeite pros outros agora. Olha um presente. A nossa aí dá um presente de mãe, né? Só pra só a Yuri aqui e não vou mais falar com a foto de mal dela. Eu tô falando assim que tá de mal de você e não vai mais pra mim falar com você. Eu não quero mais falar com a foto. O que que ela falou? Eu não quero mais falar com você. Quem se faz ausente uma hora, deixa esse problema. Tá certo, é, tá bom. Não é verdade? Fui dar um bom dia pra ela, ela correu, isso não. Falou, Saúl. Ele não vem a mim falar mais comigo. Não, é, então. Tá na hora de tomar o silicone dela. É o que, cremoso? A senedrata, não sai. É lá, é isso mesmo. Deixa eu falar. Eu fico 24 horas atrás do Toguro. Quem quer não falar um oi? Vocês também? E ele me passa reto. É uma pessoa que se ajudou desde o início, faz, né? É, tá nessa forma. Mas acontece, pô. E você, fez sua cara na academia, mano. E você tava trocando ele pelo Rodrigo lá, o EFG. É, pô, é isso, mano. Tem no vídeo aqui, tem no vídeo aqui, tem gravado no vídeo, tem gravado no vídeo. Você dizendo que a Madonoria é Toguro, vai lá lá, viu? Não, mas aí foi outro caso. Mentira, foi outro caso não. Ele disse no vídeo, nem do vídeo tem no vídeo. Não, mas eu pedi ninguém. Ele disse, olha, lá ele vai dar o meu bilhete, vai dar o seu que ele fez, eu vou. Caraca, eu fui trocando pra uma mobilhete. Entendeu, mãe? Mentira, mentira. A mentira tá gravada. Tá gravada no meu Daniel. Que ele ia me dar uma casa. Olha. Que você falou que ele ia me dar uma mobilhete e um monte de coisa. E aí, Celice, o que aí? Se deixou levar, pai? Não, aí é... Os dois não prestam. Os dois não prestam. Entendeu? Enquanto eu tava só querendo um... Oi, Saíli, eu tô vendo você e vocês estão pensando em mobilhete em casa. Tá vendo, seu Juca? Mas eu tirei o molho e tudo bem, só isso. Eu pensei alto, eu pensei muito, sabe? Sabe, eu pensei muito. E ele chegava colocando as propostas muito forte pra mim. Eu não conseguia resistir. Aí eu falei que eu ia. E você? O relgato falou assim, só pra fazer um vídeo você abandonou o pai. Olha, o pai tá maluco, pai? Se abandonou ele. E os fulhetinhos. Tira os olhos, vai. Olha, ele me chega afrontando, né, pai? E aí, tá bom. Tá isso mesmo, Feiju. E aí, Sérgio? Eu quero matar de uma de você. Você tá brigado de novo. É, não vou mais falar com ela nunca mais. Ele nem fala comigo. Eu vou bloquear ela agora. Eu tinha desbloqueado ela do Insta, eu vou bloquear novamente. Tchau. E aí, o que vocês estão fazendo? Ah, só trocando ideia aqui. Quem é tu, pai? Fala pra nós aí. Satisfação, MC Ray. Obrigado pelo convite, moço. Você é louco, pai. Conhece a música dele? Conheço, ele falou. Tava ali numa divulgação. Ah, já divulguei, né? Eu ia ligar. Já chegou a divulgação. Você conhece? Você sabe cantar? Lógico. Mas tem uma música junto? Então, canta a brava dele, a pura. Qual? A dele. Acredita? Eu gosto daquela outra. Qual que é aquela outra lá? Beijo pra Deus me afastar de todo o mal. Olha de mim quantas pessoas se afastaram. Mas tá suave, eu tô tranquilo, eu tô legal. Só se lembraram de mim quando precisaram. E amigo de copo não soma na minha vida. Eu me apeguei dos de verdade, me afastei dos de mentira. Vê os meus trampos fluindo e se aproxima. Quer tá junto no topo, mano, ajuda na subida. Sabe o cantor dele, Def? Lógico. Ai, menor. Acredita? Seu sonho é possível, corre e vai atrás. Então, não desista de tanto. Se te garanta, o mora vai. Vai chegar, porque tão feio que vai. Acabou mais do sonho, a dor se vai. E os veneno que cê tá passando. Pra entender, cê não vai passar mais. E acredite? Os que dão risada, que não te incentiva, vai querer colar. Vão falar que querem te ver, pensa que melhor que eles. Cê não pode tá, essas horas tu tem que ser forte. Acredita nisso, nós não adoramos. Se um dia se sentir sozinho, fica tranquilo que ele tá lá. E aí, menor? Acredita? Seu sonho é possível, corre e vai atrás. Então, não desista de tanto insistir. Futuro no funk, satisfatório, cê é louco. Quantos anos aí na correria do funk, pai? Desde 2012, pai. 2012? Nove anos aí na correria. E hoje tu... Como é que foi, pai? Tipo, hoje tu vê sua música andando aí na rua? Foi trita, pai. É emocionante até, mano. Conta pra nós aí. Eu vou até me levantar com o meu música. Eita, eita. Vai, vem. Pai, desde 2000, comecei a escrever mesmo na época com o Zóio de Gato. Sério mesmo? É. Você conhecia ele pessoalmente? Não conheci, mano. Infelizmente, mas escutava muito. Foi o que me deu incentivo. É a minha primeira música, eu morava no Jassana. Caralho, Zóio de Gato. Aí, pega aí, Fejuca. Pega o Fejuca. Ali, ali, ali. Pega, pega, pega. Segura, 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 segura. Segura, Fejuca, aqui, segura. Ó, vem pra trás ainda. Cadê a linha, pai? Cadê a linha? Pega a linha. Vai, fechão velho da porra, não pega a força. Não nada, pegou o Piba. Parou a entrevista. Tem até que vir aqui, pai. Cadê a linha? Pega a linha pra nós. Calma, ó. Caralho, parou a entrevista. Cadê um Piba, velho? Caralho, Fejuca. Quase você não pega, não. Oxê, eu que peguei, ó. Pegou, mas sim. Hum. O que vocês ensinam? Tem que estar com a tarradinha. Você é louco? Pegou na sorte. Por que que é só a linha aqui? Sei lá, tá bem lá. Vai, palaça. Empina a pipa, pai. Empina o cachorro. Empina, fala pra você que eu já empinei mais, já. Não se empinei com essa carretira aqui, não, mano. Vai cortar aqui. Como é que enrola isso aqui? Fica aqui? É, aí... Roda pra frente, assim. Não é aqui, né? Mas aqui pode cortar a mão, né? Pode. Se eu tentar enrolar uma vez, estourei minha linha e fui embora. Caralho, grandão tá lotado, Fejuca. Só os grandão, filho. Corta, pai. Ó, feixocas. Conta a sua história pra nós, quando eu não fico aí. Então, pai. Comecei... Vina aqui, meu irmão. Na época de 2010, mano. 2010, comecei a fazer uns funk na época dos oi de gatos. Olha lá, deixa eu ver a laça primeiro. Quero ver se vai na mão. Preto, fui embora. Ali, abaixando ali, cara. Foi embora, foi embora. Já foi. Vamos lá, pai. Pega outra aí pra nós empinar. Então, começou em 2002? Não, na época de 2009. 2009, não é? Só de gato, era uma motivação na época. É, escutava. Aí fiz o meu primeiro som. É o Smith, né? O Smith, show. Vamos, vamos. Foi o whisky, oi, 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 oi. Estourava, né? Tu já contava na sua época? Então, eu tava começando, eu tava aprendendo, né? Era ruim, mas tudo tem o começo, mano. Aí comecei a escrever um som. Aí em 2012 eu conheci o parceiro DJ Just, mano. Ele queria ser DJ também. Eu falei, ah, eu canto os sons, pá. Falei, vamos. Aí nós se juntou, começou a encostar junto. Aí desde 2012 pra cá, encostando, pedindo oportunidade, encostando em vários estúdios, vários escritórios, procurando empresários, porque querendo ou não, no começo é difícil achar alguém que quer investir seu dinheiro em você, né, mano? É embaçado você achar alguém que vai acreditar no seu sonho e pôr dinheiro naquilo. E aí, baguei mó treta. Aí depois, fiquei, entrei pra uma produtora na época de 2015. Foi bom no começo, depois eu fiquei dois anos preso, não podia mais cantar. Com conta de contrato. E os caras embaçou? Embaçou, queria me cobrar muito dinheiro, que nem existia, tipo... E aí se não paga, você não canta, é isso? Se não paga, você não canta. Tem isso aí? Tem isso. Aí, ó, a opressão, pá. O contrato é embaçado, mano. E não teve nenhuma ideia, não, pá, pra resolver? Então, a ideia trocada foi, eu falei, mano, pá, quero sair, não tá sendo interessante pra vocês me meter aqui, eu quero trampar e tal. Aí a ideia foi 30 mil à vista. Você pagou? Sem ideia, não. Paguei nada. Aí eu arrumei um advogado, entrei até na faculdade, comecei a trampar, comecei a pagar as peças lá na facul, aí eu arrumei um advogado e tal. Mas nem sei se você ficou dois anos sem cantar. Dois anos sem cantar, mas eu continuei escrevendo, tá ligado? Aí se subisse música ia dar ruim. Hã? Se subisse música... Se subisse música, podia derrubar, né? Aí eu já nem soltava nada, mano. Caramba. Não cantava em baile, nada. A gente divulgava, o padrão é foda, o contrato é embaçado. O funk, ele pensa que é só chegar e cantar, tem muito problema. É nada, é nada. Funk é embaçado, mano. Funk é embaçado. É muita coisa certa também, mas é muita coisa errada por fora, né? Mas aí dois anos... Dois anos sem cantar, depois consegui um advogado que fortaleceu, não me cobrou um real, o doutor Demetro me fortaleceu, me tirou lá do antigo empresário. Vim trampando sozinho, aí eu soltei o medley da Amigo de Copo, você é meu amigo de copo? Não, Capo. Sim, 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 sim. Aí eu soltei esse som no medley, aí o bagulho, eu voltando de um show que eu tinha ido fazer lá perto de Mato Grosso lá, não é meu nome da cidade. Aí eu vi na página, cara, é 300 mil, ô bagulho, como que tá? Já fiquei felizão. Aí depois começou a sair pra caralho, estourar nos status de WhatsApp, fortaleceu muito nos status do WhatsApp. E aí quando eu soltei o som, foi a primeira que andou assim da aula. Andou. E tuas músicas é referência em conquista, motivação e Deus, né? Por que você coloca Deus nas músicas? Porque é o seguinte, Togur, depois de toda essa situação que aconteceu de eu ficar dois anos parado, eu falar assim, puta, acabou minha carreira, da onde que eu ia tirar 30 mil pra dar pro cara? E até esses dois anos não tinha Deus nas músicas? Não, tinha, tinha. Minha primeira, que nem, a primeira música que estourou foi Sonho Possível. Minha primeira música que foi pro YouTube foi Quem Nunca Sonhou, tá ligado? Foi, desde pequenininho eu fui sonhador, mas o meu caminho Deus abençoou. Oi, Deus me deu o dom, só tem a agradecer. Segui o que gostava agora, Sorra SP. Tipo, ainda foi na época, 2012, ó. 2012. Caralho, tem ano, hein, na caminhada. E já tinha Deus na música. Na caminhada. E até você ver o bagulho dando certo. Um conselho que você dá pros menores aí, pai. Não desiste, acredita, né? Acredita se o Sonho é Possível. Sonho é Possível. Canta isso aí pra nós, pai. Ai, menor, acredita se o Sonho é Possível, corre e vai atrás. Então, não desista de dança, insistir, garoto, mora, vai. Vai chegar o foguete, é o fé que vai. Água mata o sonhador, se vai. E o veneno que nós tá passando, fé em Deus nós não vai passar mais. Acredita no que dá uma risada, que não te incentiva, vai querer colar. Vou falar que querem te beber, só que melhor que ele, cê não pode tá. Essas horas cê tem que ser forte. Acredita, nossos Deus não dorme. Se um dia se sente sozinho, fica tranquilo que ele. E menor, acredita se o Sonho é Possível, corre e vai atrás. Não desista de dança, insistir, garoto, mora, vai. Ó que legal, eu posto ele no meu Instagram e sempre, eu tenho vontade, eu sou fã da parada. Sou fã do funk, sou fã da música. Eu falei, mano, encosta aí, né? E ele encostou, ó lá, tá com a gente aí, legal pra caramba. Só conhecendo, só tô aqui como fã. Sou fã da música, sou fã do funk, sou fã de quem tá junto, tá ligado? Ó que legal, moleque humildade, colocou nós, correria total. Ele tá no corre dele, nós estamos no nosso, as crianças tá no deles também. Ó lá, tá nos kits, né? A Cash Company chegou junto com a gente aí. Também tô portando. Então é isso, deixa o like, acompanha lá a MCRAM no Instagram, manda um directzão lá pra ele e fala, mano, gostei dessa história e tamo aí na luta.